E aí Fale, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Ba E sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra gente falar sobre eFootball Mais uma vez aqui no canal, né rapaziada Dessa vez é pra passar a vocês uma informação Uma novidade sobre algo que foi anunciado no dia de hoje Sobre uma nova liga presente no game E vamos entrar em mais detalhes O vídeo não vai ser longo, então vamos lá sem perder tempo Já deixa o seu like aqui abaixo Se inscreve no canal E também me segue na buia, rapaziada Você pode se inscrever no canal pra ficar por dentro de todas as novidades Mas lá na buia a gente joga PES, joga FIFA Joga muitos outros games variados E também vocês assistindo a live podem ganhar prêmios Sim, vocês assistem a live, somam pontos e trocam por coisas Na lojinha Pode ser PIX, pode ser Gift Cards Pode ser uma cópia do FIFA ou do eFootball Premium Tudo que você quiser tem lá Então não perca tempo e corre lá pra buia Me segue lá, tá aqui na descrição E vamos sem perder tempo, rapaziada Bora pro vídeo Bom, galera Hoje tem coisa pra falar sobre o eFootball, né rapaziada Hoje tem novidade Pelo menos na medida do possível Podemos sim considerar uma excelente novidade Ao que tem se apresentado aos fãs da comunidade Nesses últimos dias Mas sim, antes, só aquele aviso, rapaziada Esse vídeo sim, ele é um patrocínio da OneFootball Então se você não tem o melhor aplicativo de futebol do momento Cara, você tá perdendo tempo, mano Lá você pode acompanhar todas as informações do mundo da bola Ver todas as notícias mais recentes do mercado de transferências Sem falar que você pode acompanhar lance a lance de todas as partidas que ocorrem pelo mundo afora Pode acompanhar todos os campeonatos estaduais E também os campeonatos europeus que estão a todo vapor Lembrando, nesse mês tem Champions League Então venha logo acompanhar toda a cobertura do campeonato mais importante do mundo Direto da OneFootball Então se você não tem ele, baixe gratuitamente agora Aqui no primeiro link da descrição Mano, é gratuito Então não perca tempo Venha logo fazer parte dessa comunidade que só cresce ainda mais Então vamos lá, rapaziada Como vocês sabem Infelizmente, muitos pontos que tem sido mais negativos Ao lado de todos os outros do eFootball, né cara Até porque é impossível encontrar algo positivo dentro desse game Tem sido sim, principalmente, as licenças Como vocês sabem O jogo já não tem muitas coisas positivas Que podem se levar como coisas boas para um futuro game Ou para uma futura franquia que a economia esteja pensando Até porque esse futebol já é algo completamente falho O nome já está manchado Então dificilmente eles vão conseguir reverter isso E se tem algo de bom que eles possam levar desse futebol Eu não sei dizer para vocês Mas erros tem E tem bastantes Para quem sabe que possam ser levados como aprendizado Como eu falei para vocês E os pontos que tem sido mais criticados pela comunidade São quanto a licenças Porque é uma das coisas Das muitas que eles prometeram e não chegaram A única liga que tivemos chegando Até o momento chegando, entre aspas Até porque nenhuma liga tem disponível no jogo ainda Mas a única que havia sido anunciada até então É a MLS Beleza, a MLS Ela é um grande campeonato mundial Tem grandes craques Mas ela é um campeonato que vai vir genérico Então, diferentemente dos outros Mais um campeonato genérico Só que a única coisa positiva nisso São a presença dos jogadores que jogam Nesse campeonato E nós estávamos aguardando ansiosamente Pelo anúncio de uma nova liga no game E sim, hoje a Konami anunciou Surpreendeu a todos E anunciou a liga BBVA MX Ou seja, a liga mexicana Sim, a liga mexicana foi confirmada no jogo Só que dessa vez Sim, teremos uma liga 100% fidelizada Uma liga 100% licenciada Com todos os escudos, jogadores e uniformes 100% licenciados Rapaziada, foi confirmado também Que eles irão, além disso Trazer estádio E pensar em futuras campanhas Para trazer legendes do campeonato Também ao jogo Então sim, é comum Nas próximas semanas Eles começarem a lançar bastante campanhas Desse torneio, desse campeonato Começarem a fazer, quem sabe Alguns escaneamentos Dos jogadores que jogam nesse torneio Por ser da América do Norte Na América do Norte Eles conseguem sim fazer escaneamentos Dos jogadores sem grandes dificuldades Assim como também fizeram Dos jogadores que atuam Nos Estados Unidos Na MLS Rapaziada, conseguir escanear um bom número De jogadores Apesar de não estarmos vendo eles Até então no jogo Porque a liga não foi inserida Assim como todas as outras Eles devem, nos próximos dias Começarem a lançar mais campanhas Desse campeonato Começarem a trabalhar fielmente Ao lado dessa liga, né rapaziada Liberando publicações De escaneamentos De campanhas publicitárias Devem fazer também Aquele evento bem porco Que eles estão fazendo em futebol também Com a liga mexicana Não me surpreenderia Apesar de eles não terem feito ainda Com a MLS Que também foi uma novidade Porém, não parceira, né rapaziada Não é uma liga parceira Então, pode ser assim Que eles fazem da liga mexicana Por ser uma liga parceira E apesar do jogo estar uma média Eles podem sim fazer isso Para tentar promover ainda mais a liga Dentro dos poucos jogadores Que restaram jogando esses eventos No eFootball, né rapaziada É claro que todo vídeo que parece que eu faço É crítica na Coramia Mas não, mano Estou falando a realidade Vocês até às vezes se incomodam Com o tanto que eu faço vídeos E pouco falo positivo da Coramia Mas até porque incluíram uma novidade hoje Não era para a gente estar elogiando Longe disso, né rapaziada Longe disso Pelo menos na minha opinião Longe disso Colocaram uma liga nova Ok, né cara Ainda há pouco do que a gente esperava receber Até porque a liga mexicana Apesar de ser uma liga com grandes equipes Não é uma liga top mundial Tá ligado Top do futebol mundial Apesar de ser uma liga que Na minha opinião É mais expressiva Do que algumas outras Que foram colocadas recentemente Que vai fazer mais peso no jogo Não é aquela liga Que vai fazer as pessoas Se movimentarem Para jogar o jogo Entendeu? Que não vai puxar o público A não ser o público Do próprio México Né rapaziada Mas aí O que você achou disso tudo? Você acha que é uma unidade positiva Que pode indicar uma luz positiva No final do túnel Que pode indicar um futuro promissor ao jogo Ou você acha que ainda é muito pouco Para um jogo que já está completamente quebrado Deixa aqui nos comentários A sua opinião Bom rapaziada Ficando por aqui Clica no gostei Se inscreve no canal Me segue na boia Que também está aqui na descrição Baixa a OneFootball também Ficando por aqui Até a próxima E falou Ficando por aqui